Beleza, galera? Hoje é dia 28 de maio de 2018. Tô fazendo esse vídeo rapidinho aqui pra te falar uma novidade importantíssima aqui. Quando eu gravei a resenha do livro A Verdade Sufocada, do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, muita gente nos comentários lá me perguntaram, ó, mas onde você comprou? Qual o link e tudo mais? Se eu não tô enganado, na época eu comprei na livraria virtual, se eu não me engano. Eu ainda não tenho certeza, eu esqueci onde que eu comprei. E na época eu paguei por volta de cento e poucos reais com o frete. Por que que eu tô gravando esse vídeo aqui? Porque eu achei um link aqui vendendo pela Amazon, R$72,25, mais, no caso aqui de São Paulo, não sei se o local onde você mora vai ser o mesmo valor, R$10,90 de frete. Esse livro aqui do Carlos Alberto Brilhante Ustra. Desculpa aí, galera, alguém ligou aqui, caiu a ligação e o celular caiu também. Não sei me ligar, esse horário são mais de 19 horas. Então, voltando. Esse livro aqui, A Verdade Sufocada, Carlos Alberto Brilhante Ustra, Coronel já falecido, infelizmente. Esse livro é essencial pra você conhecer o regime militar brasileiro. Sem ler esse livro, você nem expõe a sua opinião a respeito do regime militar. Lógico, se você tiver recebido fontes de esquerda aí, como é costumeiro no país. Então, você nem opina, fica quieto. Leia primeiro. Por quê? São 660 páginas de muita informação. Muita informação. Aqui você vai achar coisas do arco da velha. E é muito interessante também o final desse livro aqui, o índice que ele possui. Esse índice onomástico, dá pra enxergar aí? Que tem o nome da galera. Espero que dê pra enxergar aí. Tem o nome da galera. Então, isso aqui eu uso muito. Quando aparece, por exemplo, uma reportagem na Globo falando Ai, o fulano de tal fez isso, isso, isso. Então, eu já procuro o nome do fulano de tal aqui na lista, no índice, pra ver se realmente ele é gente boa ou não. Certo? Aqui vai constar a história da pessoa. Então, por exemplo, você pega um aqui. Aqui, ó. O Globo fala lá Ai, o Aloysio Nunes é um cara, gente boa, não sei o quê. Ministro das Relações Exteriores, blá, blá, blá. Aí você vem aqui. Pô, será que esse Aloysio Nunes é um cara que presta mesmo ou não? Vamos ver. Aí você vem aqui no índice. Tá aqui, ó. Aloysio Nunes Ferreira. As páginas que são, que falam sobre ele. Aí você vai lá na página, você vai ver que ele era um guerrilheiro, motorista do Carlos Marighella, e assim por diante. Então, esse livro é importantíssimo, e eu achei por bem repassar essa informação. Estou deixando o link da onde eu achei aqui na Amazon, na descrição, e se você tiver interesse, entra lá e compre, beleza? Vai sair aí menos de R$90. Só isso. É um livro difícil de achar, não é tão fácil assim. Então, aproveite, beleza? Forte abraço. Até a próxima.